Uma adolescente que estava foragida do estado do Ceará, ela foi apreendida na região da Zona da Mata Mineira. Segundo a polícia cearense, a jovem é suspeita de participação em um ato infracional análogo ao homicídio. Nosso Deus! Primeiro que é adolescente, né? É, sai lá do Ceará, vem pra Zona da Mata. Ei, Miguel, não tem jeito de esconder não, né Miguel? Boa tarde! Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Realmente, agora com a integração entre as polícias, realmente não tem como esconder, viu? A prisão dessa menor aconteceu na cidade de Manhoaçu, após a troca de informações entre a polícia civil da cidade com a polícia civil de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. As investigações apontaram que a menor estava foragida desde janeiro deste ano, após participar de um assassinato, né? Estar envolvida em ato infracional semelhante ao crime de assassinato na cidade de Juazeiro do Norte. As apurações ainda apontaram que este crime estaria motivado por uma chacina em que parte da família dessa adolescente morreu no mês de outubro de 2022, também em Juazeiro do Norte. A polícia civil explicou que essa chacina ocorreu por causa de conflitos entre gangues, entre grupos rivais como o PCC, por exemplo, e outros grupos. No entanto, após aí dez meses que a moça estava foragida, que a jovem estava foragida, ela foi apreendida aqui na região da Zona da Mata Mineira, na cidade de Manhoaçu, é, Nego? É, saulada com a distância, vem parar aqui, mas tem ordem aqui, né? Obrigado, viu, Miguel? É, Miguel? Fica atento aí que a chuva está caindo sobre nós, graças a Deus, né, Miguel? Graças a Deus, fica tudo mais fresquinho, depois você volta aqui no BG, Miguel Braz.